Música 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 Rima, duas rimas, certo? Pra você matar o menor, não matar não, mas é ferir gravemente que o Mafra já é bobo de ficar louco, certo? Quem quer batalhar boa grita o que? Música Eu não tava aí, só quem é da própria mãe Não botou no Bolsonaro Coisa nascer do tipo que eu achava O que isso é, Bubepe? Enquanto o Alex agistiu O Bubepe vai viver, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Enquanto o Alex agistiu O Bubepe viverá Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai matar Vem no vão, vem no vão, vem no vão Não briguei Se matei Não briguei Se matei Cê sabe eu chego É do início ao fim Vizinho tem, vizinho tá, vizinho tá louco Cê acha que vai ganhar de mim Cê sabe que eu te mato Que você é um cuzão O seu nível é pequeno Cê vai pra baixo do chão Não vai pra baixo do chão Porque não é o seu bisbalo Mas se fosse a ratoeira Eu ande aonde eu moro Vem esse que é o papo Tá ligado? Cê não serve Eu vou lá puxar Porque eu sou a semente do rap Realmente Até porque eu mando te fuder É a semente do rap Que hoje não vai crescer Até porque tem maldade Eu sou subdivisível Não é no subsolo Cê tem o seu subnível É subnível Tá ligado? Que agora eu falo Minha semente não cresce Vai se fuder pra lá Aí é o meu parceiro Agora eu vou cantar Se essa árvore não cresce A minha não vem dourar Realmente Até porque eu te estraçalho Você enche o peito Vem o encanto de galo Sabe que eu mato Que eu já tô na rinha Até porque eu sou gato Você é uma galinha Eu não canto de galo não Tá ligado? Fala a verdade Eu canto até igual pássaro Sou a voz da liberdade Aí é o meu parceiro Tá ligado? E hoje a sua mãe chora Você fica na saudade Não, não Minha mãe não vai chorar Até porque não é isso Que eu quero fazer Sim, você vai errar Até porque eu te bato Sem maldade nem leque Até porque eu te bato Você nunca mandou rap Aí já tá gravando Tomou uma ponte e parou E esse seu carrinho Aí vai se feluzirou Porque tomando o trecho Vai sofrer o seu corpo E esse é o papo Parceiro, você já Cê sabe que eu mato? Eu vou além Você foi lá e me jogou Cê e travou também Sabe que eu mato? Que você se fuder Você não pode julgar Se o mesmo pecado Cê cometeu O mesmo pecado Cê cometeu Mas na cruz Por isso mesmo Parça, eu me inspiro em Jesus Aí parceiro Tá ligado? Seu pistola é invisível Até porque eu tento Não errar o máximo possível Feche O que é a trincheira? 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 Aí quem tiver dando os tragos No regra não dá vovó E por favor dá uma costada aí Pelo amor de Deus Mano, tô sentindo o cheiro Vamos lá, hein? Tá ficando à vontade, né? Jurados Em 3, 2, 1 21, 13 Para a próxima Fazer Mas aí o barulho Para o barulho Para o barulho Para o barulho